Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue importar uma imagem aqui dentro do RStudio. Assista a essas aulas anteriores, vocês vão aprender como que é possível fazer isso. A partir do momento que a gente criou uma arquiva aqui dentro do R com a nossa imagem, vocês podem ver nas aulas anteriores como foi feito, basta, para a gente saber as informações sobre essa imagem, escrever info, underline, image e colocar aqui dentro o objeto. Quando eu dou o ctrl enter, vai aparecer todas as informações. Essa imagem tem 263, ou melhor, 2362 pixels, por 2362 pixels, tem três bandas, que é o R, G e B. A imagem está ocupando, na memória do R, 127 megabytes, e a imagem tem 16.7 megapixels. Então, aparece aqui várias informações importantes sobre a imagem. Então, essa daqui é uma função muito interessante, que pode ser útil várias vezes, em vários momentos diferentes. Para vocês verem as outras funções que tem aqui dentro do Bacoche, assistam as próximas aulas, e não esqueçam de se inscrever no canal e indicar para os colegas. Até a próxima aula!